Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada, chegando com o segundo episódio do nosso modo carreira com o pior time do planeta, o nosso querido Ibis. A gente tá começando aí já no Pernambucano e o time segue muito bem, obrigado. A gente simplesmente venceu as três partidas e agora já estamos indo pro nível Ultimate. É isso lá então, né, mano? Agora é o nível mais difícil de todos e com certeza a gente vai penar, mas no momento a gente só quer se dar bem aí no Pernambucano pra depois ir pra divisão de acesso e buscar sim, senhoras e senhores, a divisão do brasileiro que seria aí a primeira, que é a quarta divisão. Estamos sempre de olho aí, principalmente no Igor Machado, o nosso olheiro, também temos o Afonso Lins. O Afonso tá em outra competição lá na Arábia, mano. Tá fora da casinha. Gabriel Gomes, três estrelas o olheiro aí que tá disponível e a gente vai focar com ele. Já temos um no Brasil, né? Então vamos meter o maluco ali no futebol argentino, de repente acha o novo Messi. Rapaziada, dá uma ligada como tá o nosso elenco. Cês tão ligados que a gente vendeu o Kelvin no último episódio, ele vai vazar daqui a pouco e a gente precisa urgentemente de um novo ponta. Kelvin já tinha uma certa idade, mais de vinte e poucos anos. A gente encontra aí no América Mineiro o Adson, um moleque muito promissor, cinquenta e nove de over, mas ele tem dezoito anos. O valor tá em um milhão e oitocentos. Vamos adicionar ele aí à nossa lista. Já vou dizendo pra vocês que é evidente que o nosso grande objetivo na primeira temporada não é vencer o Campeonato Pernambucano, e sim conseguir aí na divisão de acesso a vaga pra quarta divisão do Brasileiro, a Série D, mano. Vamos lá então, mas a gente vai jogar aí mais algumas partidas do Pernambucano, depois podemos jogar também os melhores momentos pra adiantar bastante esse estadual. Tá, mano, tá curtindo a série? Não perde tempo. Quer vídeo todo dia? Chega metralhando o botão do like, bora bater mil nesse segundo episódio. Se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e também no Geração Gamer 2. Já tem bola chegando pro Ahmed, tabelou com o Kelvin. É uma das últimas, se não a última partida dele aí com a camisa do Ibis. Agora no nível ultimate, bola na área, pingou, voltou. É do Ibis ainda, Kelvin, volta mais atrás. Vitor Leão, tranquilo, vamos trabalhar, dá pra bater. Bate então e solta uma bomba pra espalmar o goleiro do Salgueiro. Olha a nossa cara aí, mano. É, eu tô bonito, eu tô pelo menos ali de técnico, né. Cara, marca time, bora marcar time. Vamos lá, cara, dá espaço não, doido. Deixou chegar pra bater cruzado e ela passa muito perto. Contra-ataque, Salgueiro desce aí com o Robinho. Vai pra dentro. Não, não, nada. Fecha, deixa espaço não, cara. Tá deixando, tá deixando os caras tocarem. Olha o nosso goleiro. Tá na mesma raiva que eu fiquei agora. E que bola de primeira pro Kelvin, ele carrega, já tocou. É o novo Salah pra chutar. Ahmed, o egípcio, rapaziada. Ele vai ser o Salamed. A gente vai chamar ele assim, uma mistura de Ahmed, que é o nome dele, com o Salah. Bem criativo, né. Bola já tá rolando aí pro segundo tempo e vem o Salgueiro. Bola tá no Robinho. Tentou ali, a gente pega. Vamos, só dá velocidade, time. Distribui. Ah, mano. Erramos o passe. Vem no carrinho, fecha a área. Fecha a área. Dá espaço não, doido. Vamos, vamos. Ele fez a finta, rolou pro meio e chegou batendo. Capitão Mozeias. Outra com o Salgueiro. Enfiada de bola e explodiu na trave, mano. Os caras tão perdendo muito gol. Tem vantagem ali, um carrinho por trás. Poderia parar e dar um vermelho, né, o Juizão? Ele não deu. A gente acabou perdendo. E o Danilo salvou de novo. Agora sim, cartão amarelo aí pro Valdeir. Ô, Valdeir. Tá me tirando, né. Vai vir bola na área. Vem fechada no primeiro pau. Vitor Leão tira. E é tiro de meta. Tem bola aí no Lucas, ó. Contra-ataque. Ah, mano. Era a bola por cima. Eu tentei mandar por baixo ali, entre as linhas de defesa do Salgueiro. Agora deu, foi contra-ataque. E tomamos. Na chance que a gente teve de um contra-ataque, a gente acabou dando um contra-ataque pro Salgueiro. Sendo sincero, a gente tá jogando mal, cara. A gente não consegue pegar essa bola. E vem o Salgueiro aí doidinho pra fazer o 2x0. Toca e chute. Danilo de novo. Vai vir bola pelo alto. Do tirão, tirou nada. Defesinha, não sobe. Ai, mano. A defesa tá de sacanagem. Olha aí se não dava pra tirar de cabeça. Mano. É, os dois subiram. Realmente subiram, mas não marcaram. Vamos pegar, botar no chão. Bora fazer o Dionra. Bora fazer. Bola pro Ahmed. Aí, Sala Ahmed. Ai, na barreira. Volta de novo. Defesa do Salgueiro tá tocando ali com o goleirão. Ah, eles estão achando o quê? Mas deu boa. Ainda tá com a gente. Aí o Kelvin. Vai pra linha de fundo o Kelvin. O mais veloz do time que tá se despedindo. Eita, gol de honra. Ficou muito próximo. E a gente teve outra chance, hein. O divisão parou a parada toda. Encerra o jogo. 2x0 com o Salgueiro. Agora é o teammate, mano. E com o pior time do mundo. Vai ficar tenso. Ó, a gente tem gasto aí 1 milhão na temporada. Mas a verba atual tá em 3. E temos 61 mil em salário. Por enquanto eu vou ver se a gente ganha alguma coisa. Algum bônus aí do Campeonato Pernambucano. Pra gente juntar e trazer um jogador mais de peso pro time. Quando eu falo de peso, mano. É um jogador aí da Série D, no máximo da Série C. A gente não vai fazer contratação irrealista. Ou no máximo trazer um cara aí bem veterano. Que já atuou em times da Série A. Mas que hoje, mano. Tá jogando aí na várzea do futebol brasileiro. E ó, tá indo embora, né. O Kelvin. Obrigado por tudo. A gente vai ter que botar um reserva. Até juntar uma boa grana pra um bom reforço. Ele foi embora, como eu disse, por 1 milhão e 800. E a avaliação aí dessa negociação foi nível C. Um bom preço. Eu acho que a gente poderia ter pedido até 2 milhões, né. A gente tá criando aí uma rede de observação de 9 meses no Brasil. Com o nosso olheiro contratado pra base no último episódio. O Francisquinho, coitado. Deixa o Chico, né. Deixa ele, mano. Um só de estrela. Vamos gastar grana, não. Janela tá fechando, mas, mano. Vamos deixar. Eu acho que quando for começar aí a divisão de acesso. A janela abre novamente e dá pra gente buscar. Temos uma oferta aí de 1 milhão e 800. O Volta Redonda tá interessado, hein, mano. Bora ver o que dá pra fazer aí com o Delgado. Um meio campista de 57 de over. Cara, ele vale 1,400 no mercado. Ou seja, a Volta Redonda já tá dando mais. Mas vamos negociar direto. Vai que a gente ganha uma boa. Já vou mandar o papo reto. A gente quer 2 milhões. O que vocês acham dessa oferta? Não, mano. Eles não estão dispostos a aceitar menos que... Ah, eu falei, né. Não queremos que a negociação fracasse. Estamos dispostos a pagar os 2 milhões. Bom demais, cara. Vendemos ele por 2 milhões. Então agora já vamos ter uma boa grana. E quem sabe aí juntar mais um pouquinho. Só digo que a negociação foi muito boa. Porque o Delgado, ele é reserva do nosso time. Já vamos promover aí um volante pra banco de reservas. E olha só o que a gente tem aí no ataque, mano. Infelizmente a gente só tem o Kelvin de ponta direita e mais um lá no banco. E da esquerda, mano. O Mateuzinho tá improvisado ali. Ele não é da direita. E cara, eu não tenho aí no banco, né. A gente tem muito ponta direita, mas não tem ponta esquerda. Temos mais uma oferta aí. Agora o São Caetano tá querendo o Fabrício. Mano, o Fabrício também é reserva. A gente tá fazendo uma limpa aí no time. Mas vamos tentar 1 milhão. Eles estão oferecendo 820. Então tá lá, ó. Proposta de 1 milhão e vamos ver a resposta. Desculpe, mas o preço é alto demais pra nós. Podemos fechar em 870. Cara, 870. Vamos então, já que eles estão achando demais. Vamos pedir 900, né. Nem pra mim, nem pra ele. Ah, bom demais. Toparam os 900. Então ele já foi embora aí o Delegado. E também daqui a pouco vai embora o nosso de 900. Olha só, do Delegado, cara, dava pra pedir mais que 2 milhões. Foi um bom preço nível C. Ainda estamos na liderança aí. Esse é o time pra encarar o Caruaru. Bora pro jogo. Vamos jogar aí os melhores momentos, tanto do ataque quanto da defesa. Volta aí pro Caruaru. Bola lançada direto nas mãos do Danilo. Vamos recebendo o lançamento. Olha aí o Salamed. Despede e disparou, bateu e espalmou o goleiro. Bora levantar essa aí na bagunça. Vem escanteio pro Ozeias. Nosso capitão. Mais uma do Caruaru. É o Negeba. Olha ele aí, mano. Quem se lembra? Chegou a batida. Do Clóvis pra fora. Fim de papo 0x0. Temos atualização aí do nosso olheiro. Buscando na base, né. O olheiro da base, Caio Ribeiro. Geral de 45 a 59. 43 a 59. Igor Gomes. Afonso Pinto. Olha o Pinto aí. 44 a 58. E o Pedro Alves, 35 a 49. Deixa os caras... Mano, vamos continuar observando. Se liga aí. Pelo calendário, molecada. Faltam apenas dois jogos em esporte e também o Afogados. É o seguinte, hein. Vamos encarar o esporte aqui. E a gente vai pros melhores momentos novamente. Porque vamos jogar essas duas últimas partidas. Eu não sei se vai ser só confronto direto. O primeiro que ganhar aí nos pontos corridos é campeão. Ou se de repente vai ter mata-mata. Caso tenha, é claro que a gente vai jogar completo. E os jogos, é claro, da divisão de acesso. A gente vai completo também. E olha o que o Jumento fez. Eu esqueci de mudar os uniformes, velho. Ah, não acredito. Tem pênalti aí pro esporte. O uniforme do Ibis tá quase igual. Bora pegar, hein. Bora defender. Ah, velho. A gente voou nela. Mas de que jeito que pega um chumbo grosso desse? Os traços aí do Ibis estão na horizontal, na vertical, né. O do esporte é na horizontal. Vamos de lançamento. Opa! Pegaram o Kelvin. Ele saiu rasgando a grama ali, mano. Tirou a grama do campo inteiro. E o juiz não deu falta. E tem bola na área. Vem quente na primeira trabe. Voltou ainda com o esporte. Eles estão na pressão. É difícil, né, mano? É um time que tá na Série A ali pra bater de frente com o elenco deles. É complicado demais. Vamos meter essa bola lá na bagunça, cara. Capricha ali. Vem, vem. No segundo pau. Sobe. Vai. É nossa, é nossa, é nossa. Manda. Caiu. Dominou. Vai pra chutar. Volta. Manda pra área de novo. Impressionante. Segura. Finta. Boa, moleque. Olha aí o nosso lance, hein. Segura ela na linha de fundo. Agora na área. Bateu em cima. Voltou com o Ibis. Posse de bola tá milhão pra gente. Vamos inverter. Vem na boa. Nosso golzinho de honra é agora. É agora. Não é agora. E aí, bola lançada. Olha o Pedro. Saiu na cara do goleiro. Já tinha parado o lance também, mano. Bugou o FIFA. Fim de papo 2x0 pro esporte. Aparentemente dá pra buscar o título ainda. Olha só, mano. Temos o jogo 7 agora. Se for confronto direto, a gente pode ser o líder. Já que estamos empatados aí com o esporte e o caro Aru City. Acho que a gente vai ter que voltar aí também pro nível lendário, né. Até a gente criar um time um pouquinho mais competitivo. Senhoras e senhores, o estádio já tá, mano, naquele esqueminha. Muitos fotógrafos e câmeras. A galera chegando aí também pra uma decisão. É a final do campeonato pernambucano. Já que a gente só depende das nossas forças. Se vencermos aí por uma boa quantidade de gols, independente do resultado de... Claro, né. Se o esporte ou outro time lá, o City, não vencerem de goleada. Ah, mano. Aí a gente acumula o primeiro caneco. Bola lançada. O Zéia tirou. Vai defesa. Brinca não, cara. Não faz isso comigo, não. Não perde bola. Não perde. Danilo defende. Bola tá com o Ibis. Vamos sair pro contra-ataque. O jogo vai ser tenso. Eu já vi logo de cara. Boa bola investida aí no Mateuzinho. Tomou a vaga lá, né, do nosso... Vendido, infelizmente. O Kelvin, a gente queria uma boa grana. Mas eu acho que eu dei mole, né. Não poderia ter vendido ele naquele momento. Lançamento aí, o Walter experimenta. Tá difícil, hein, mano. A gente não tá conseguindo criar chances. E o nosso goleiro tá trabalhando bastante. Bola tocada pro meio da bagunça. Que chute perigoso. Fecha, fecha. Um, dois. Quero dois. Não, não, não. Cruza. Vem no carrinho. Tirou. É nossa. Bota no chão, mano. Sai jogando. Vai, time. Desembola. Desembola. Vamos abrir espaço. E tem abertura lá na outra ponta pra limpar a marcação aí do Afogados. Primeiro tempo. Já acabou. Se liga como tá o jogo, mano. O Sport tá num clássicaço contra o Santa Cruz. Tá vencendo por 1x0. Mas pode tomar o gol do empate aí, quem sabe. E, mano, o Karuaru tá perdendo pro Retro. Então são os dois times que, mano, se tropeçarem, a gente vencendo por 1x0, somos campeões. De boa, por enquanto, o Karuaru tá ficando de fora. Agora só resta torcer pro Santa Cruz e empatar o jogo contra o Sport. Tá na hora de botar o time um pouco mais ofensivo. Sem alteração, por enquanto, pela falta de muitos jogadores disponíveis. Vem bola de tabela. Já toca Kelvin. E agora, moleque? É agora. Tem aproximação ali. Meteu essa pro Mateuzinho. Saiu na cara do goleiro. O gramado nosso tá ruim demais. A bola quicou na hora do chute, mano. Mateuzinho bateu de canela. Vamos dar uma mexida aí no nosso time, principalmente na questão do cansaço. Mateuzinho perdeu um gol. Vamos botar o Rosivaldo pra jogar ali, mesmo não tendo ponta esquerda, né? E o Fernandão, nosso centroavante. Cara, eu tô quase indo pro tudo ou nada, irmão. Eu vou tirar o Lucas Mateus. Eu vou fazer um negócio de louco. Deixa o Fernandão ali pra ele tentar alguns chutes de longe. Bora então, hein? Duas alterações pra buscar a vitória e quem sabe o título. É a final do Campeonato Pernambucano. Tenta jogada individual ali. O Afogados vem pra dentro da área. Nossa, passando igual um trator, moleque, Danilo! Ele é bom, mano. Ele é bom, esse goleiro. Bola na área, complicou. Olha o Breno, rolou pra trás. Vai matar o jogo. Não mata porque a gente tem o Danilo. E, mano, se dane, né? Ultra ofensivo agora. É tudo ou nada. Bola na área. O Afogados! Mata! Nos afoga. Gol de cabeça, velho. Vamos carregar essa posse de bola. Aí o Kelvin. Já chamou de tabela o Guilherme. Vai, Kelvin. Passou. Vamos lá, mano. Ainda tem jogo. Ainda tem fute pro Ibi Zamed. Ah, cara. Como ele não cabeceou antes do goleiro pegar. Mais uma. Aí o tapa. Não passa, moleque. Bola não passou. Fim de papo. A gente bateu na trave pelo título do Campeonato Pernambucano. E era isso mesmo. O Sport acabou vencendo o Santinha. E foi o campeão aí com 13 pontos. A gente ainda caiu pra quinta posição, cara. Perdemos no saldo pro Retro, que ficou em quarto. Caruaru City ficou com 11. Salgueiro em segundo com 12. E agora o que temos, mano? Agora a série começa. A divisão de acesso. Só os quatro melhores sobem pra série D do campeonato. E são 19 clubes. O Ibis é o grande azarão desses 19. Temos atualização aí dos nossos olheiros. Buscando jogadores promissores no futebol. E, cara, não achou até agora, né? Não tem nenhum interessante por enquanto. Agora então com nossos 4 milhões e 108 pra salário. Vamos ver o que a gente encontra no mercado. De preferência um atacante, né? Nosso olheiro lá na Argentina tá buscando alguns jogadores promissores. Olha só esse. Juan Cruz Esquivel. Ele é atacante 22 anos de idade. Já tem 64 de over. Porém, 5 milhões, né? Tá caro ainda. Agora eu vou te falar, mano. Parece que a gente tá achando muito bons jogadores aí do futebol árabe. O nosso Ahmed, o Salamed, ele foi de lá, mano. Veio do Egito. Agora tem um cara da Arábia Saudita que o nosso olheiro tá olhando por lá. O moleque tem 19 anos. Olha só o overall. Apenas 56. Tá valendo muito pouco. 1 milhão e 400. Mas saca só o pique do malandro. Ele tem aceleração 81 e velocidade o pique 85. Moleque, é ponta direita? É. Mas vamos adicionar aí na nossa lista. Porque a janela tá fechada. E ele pode jogar na esquerda pra bater cruzado. O estilo o Robin fazia e tantos outros jogadores. Cara, vamos lá então negociar. Olha só o Watson primeiro. Ele tem 18 anos, jogador do América e tem uma boa evolução. É ponta esquerda, é a função que a gente precisa no momento. E vamos propor uma compra. Ele não tá disposto a mudar de time. Então já vamos lá pro nosso velocista aí, o árabe. E será que ele vai querer, mano? Esse jogador tem uma multa recessória ativa. Deseja pagar 3 milhões e 250 pra pular a negociação com o clube? Não, mano. Vamos começar a negociar com o clube. Vou tentar tirar essa multa, mano. Eu sei que é difícil pra caramba, mas ficaria muito caro trazer um árabe aí, mano. Pagando 3 milhões, fora o valor dele. Vamos propor um valor de transferência. Vamos ver se ele é muito desejado aí no time. Sabe por quê, mano? Eu vou meter lá já o valor de 1,350. Ele vale 1,600. Eu vou mandar 1,500. Vamos ver se os caras vão topar ou se ele é muito valorizado lá no time dele. Opa, vamos negociar uma alternativa. Cara, o que ele falou que eu não vi, mano? Ah, tô ligado, mano. Eles estão querendo o nosso lateral esquerdo de 1 milhão. Cara, contra a proposta. Mano, ajustaram o valor da transferência. Cara, ele quer o meu zagueiro mais 560 mil. Então vamos lá, o lateral esquerdo, aliás. Vamos dar esse lateral mais 300, cara. Eu acho que tá bom. Vamos ver o que eles acham. É o Vitor Leão, cara. Nosso lateral. Nosso jogador é importante e não sai por menos de 510. Cara, véi. É 510. Contra a proposta, mano. Eu vou meter uma contra a proposta. Eu pedi 300 e ele não quis. Então vamos 430. Ah, vamos lá. A gente tem que pechinchar, cara. O time não tem dinheiro. Vai ser difícil demais. Desculpe, mas acreditamos que o valor dele... Ah, não estamos. Caraca, moleque. Ah, vamos topar. Vamos topar. Fecha os 510 mesmo. Mais o nosso lateral esquerdo. A gente vai ter que reformular o time. Mas agora temos um speed, né? Um cara muito velocista. E ele é ponta direita. Não sei se eu vou jogar ele na direita mesmo. Ou se eu atuo com ele na esquerda. O cara tem 20 anos. 57 de over. Pode evoluir bastante. Como eu disse, pique 85. Aceleração 81. É o nosso primeiro contratado. Entre aspas, né? Porque agora a gente vai ter que negociar o salário com ele. E vamos ver o que o cara tá pensando. Cara, o papel dele vai ser importante. Porque realmente ele vai, né? Nesse início ele vai ser um cara muito importante no nosso time. E ele agradou, né? Ele curtiu bastante esse papel aí no time. Duração do contrato. Ele tem 21 anos. Pode ser um cara promissor pro futuro. Mas no futuro também a gente vai ter bons jogadores. Vamos meter 3 anos. E ver o que ele vai achar. Boa! Ele curtiu, molecada. Só que tem um porém. Ele não quer incluir multa recisória. Ou seja, quem chegar, dá o valor ali e já leva ele. Aí não, né, mano? Aí tu tá me tirando. Vamos botar uma multa recisória aí de 2 milhões. 2 milhões, cara. Eu tava colocando 200 mil. 2 milhões tá de boa. Boa! Eles também toparam. A gente gastou aí 1 milhão e pouco por ele. Na verdade, 500 mil mais um lateral esquerdo de 1 milhão. 1 milhão e 500. E botamos uma multa de 2. Tá bom, né? A gente fica no lucro caso ele vá embora. O salário atualmente dele tá em 23 milhões. Cara, 23 mil, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou meter os mesmos 23 pra ver se ele topa. Vou pôr 23 e 100, né, mano? Pra ele ganhar um pouquinho a mais. E a gente não vai dar luvas pra ele. Boa! Também curtiu, moleque. Fechamos o negócio. Pagamos menos do que ele valia aí no início. E negociamos um salário justo. O mesmo que ele ganha. Mais 100 reais aí, mano. E de bônus. Então tá lá, né? Na teoria, é o nosso primeiro jogador contratado. Já que o Ahmed, o nosso Salamed, ele veio da base. 58 de overall, ele já subiu, hein? Bom para compor o elenco. É o que estão dizendo pra gente. Deram nível D. Mas é porque eles não sabem que esse cara é velocista. Deixa quieto por enquanto, porque ele não apareceu aqui na nossa lista. Assim que ele surgir, mano. A gente já coloca ele como titular na direita. Agora temos a estreia na divisão de acesso. E depois, na sequência, ele já chega. Vamos ficando por aqui, então. Próximo episódio, a gente vai voltar a fazer gol. É o que eu espero. E agora sim a série vai começar pra valer. Tamo junto. E até a próxima.